Olá pessoal, este é o canal Fênix Trânsito, sejam todos muito bem-vindos. Câmara aprova fim de multa para quem esquecer carteira nacional de habilitação. Este é o vídeo número 930 do canal Fênix Trânsito. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprovou nesta quarta-feira 21 de 6 de 2017 o fim das multas ao motorista que não estiver com a carteira de habilitação ou a licença do veículo no momento da abordagem. Aprovado em caráter conclusivo, o projeto segue direto para o Senado, caso não haja recurso para análise do plenário da Câmara. O projeto e autoria da ex-deputada Sandra Rosado e da deputada Queigota do PSB de São Paulo altera o Código de Trânsito Brasileiro e determina que, na ausência dos documentos, o agente de trânsito obtém as informações por meio de consulta a banco de dados oficial. Quando não for possível a consulta online das informações do veículo ou do condutor, o motorista terá até 30 dias para levar o documento ao órgão de trânsito responsável pela autuação. Com isso, o auto de infração será cancelado e o motorista não terá pontos computados em sua CNH. A medida não vale a pessoas que forem flagradas dirigindo sem ter tirado a Carteira Nacional de Habilitação. Segundo a Câmara, a comissão acompanhou o voto do relator, deputado João Campos, do PRB de Goiás, pela constitucionalidade e juridicidade do texto. Pelas regras atuais, quem é flagrado dirigindo sem portar o licenciamento e a CNH pode ser multado e ter seu veículo retido até a apresentação dos documentos. A infração é considerada de natureza leve e rende 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação do Condutor, além de multa de R$ 88,38. Dúvidas Se ficou com dúvida, fique à vontade e escreva nos comentários. Iremos respondê-lo em breve. O canal Fênix Trânsito tem todo o material de dado pedagógico em vídeos inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse o canal Fênix Trânsito. Educação e segurança para o trânsito. Fênix Trânsito. Educação e segurança para o 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 trâ